Eu sou Carla Moura Lima, coach de relacionamento e de amor, neuroeducadora em relacionamento. Eu vim aqui para dar um depoimento sobre a importância do Elton no meu trabalho. É muito gratificante saber que os meus ensinamentos, os processos educativos libertadores que eu desenvolvo para que as pessoas tenham melhores relacionamentos consigo mesmas, com o outro e com o todo, podem chegar aonde eu não poderei chegar, onde minhas aulas, meus cursos e consultas não poderão chegar. Eu contratei o Elton, depois ele se tornou meu mentor em empreendimento digital e agora nós somos parceiros. Então o Elton tem uma paciência enorme porque eu me preocupei a vida inteira com a qualidade do conteúdo, mas a parte técnica, digital, se eu estou aprendendo, você também pode aprender. Elton, um beijão para você, gratidão por tudo. Fique com Deus, um beijão no seu sagrado coração.